E aí, primeiro ano, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje eu vou continuar, quer dizer, eu vou terminar com vocês, tá bom? O capítulo 4 lá de inequações. E o que eu vou estar fazendo com vocês nesta aula? Eu vou resolver os exercícios complementares da página 251, tá bom? Da questão 6 até a questão 10. E lembrando que a atividade no portal de vocês vai até o dia 12 do 7. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, na sexta questão, ele quer que você calcule a inequação, a solução dessa inequação quociente. Aí você tem, no numerador, x³ menos x² mais x menos 1. E no denominador, x³ menos 2x² mais x menos 2. Aí ele diz que tem que ser menor ou igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro passo. O primeiro passo, pessoal, é fazer a fatoração desta expressão. Glau, por que eu vou ter que fatorar? Porque nós não vimos ainda como resolver uma inequação de terceiro grau. E as duas inequações ali são de grau 3, x³ e x³, tá bom? Então, o que a gente faz? Primeiro, fiz a fatoração com o numerador e depois com o denominador. Glau, para que tipo de fatoração? Colocamos um agrupamento, um fator comum em evidência e depois o agrupamento. Simplificando o numerador, fica x² mais 1 vezes x menos 1. No denominador, x² mais 1 vezes x menos 2. Aí você observa que o x² mais 1 está se repetindo. E aí? Cancela o numerador e o denominador. Então, observa que para todo x² mais 1, ele vai ser ser maior do que zero. E outra? Glau, e aí o que eu faço? Vai resolver. Vai resolver o quê? Você vai resolver quem sobrou da tua fração. Então, o x menos 1, menor ou igual a zero. Aí, x menos 1, menor ou igual a zero, o que você faz? Como x1 está negativo, ele vai para o outro lado positivo. Então, fica x menor ou igual a 1. O mesmo acontece com 2. O 2 está negativo, vai para o outro lado positivo. Então, fica x menor ou igual a 2. Ou seja, a tua solução tem que estar entre o número 1 e entre o número 2. Detalhe, Glau, por que que ali o zero está com o intervalo fechado? E na solução ele está com a resposta positiva. Pessoal, ele está com o intervalo aberto da seguinte maneira, pela condição de existência. Lembra da condição de existência de uma fração? Nenhum denominador pode ser igual a zero. Então, x menos 2 ali, ele tem que ser diferente de zero. Então, se ele tem que ser diferente de zero, aí x menos 2. Aí, você coloca x menos 2 diferente de zero. Ou seja, o x tem que ser diferente do 2. Então, é por isso que o intervalo ali é aberto no 2, porque o 2 não faz parte da minha solução. Então, o item correto de vocês é o item D. Intervalo fechado no número 1 e aberto no número 2. Tá bom? Vamos lá para a nossa sétima questão. Na sétima questão, ele traz assim na equação aí, ó. 3x ao quadrado sobre 7 menos parênteses, 2x mais 3x ao quadrado sobre 7, fecha parênteses, menor ou igual a 4 quintos. Primeiro passo, pessoal, que tem como se fosse uma expressão numérica. Elimina o parênteses. Quando você eliminar o parênteses, vai ficar 3x ao quadrado sobre 7 menos 2x menos 3x ao quadrado sobre 7, menor ou igual a 4 quintos. Observa que o 3x ao quadrado sobre 7, um é positivo e o outro é negativo. E aí, você cancela eles, ficando menos 2x menor ou igual a 4 quintos. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, fazendo a divisão. E quando você efetua a divisão, você encontra, ó, menos 4 décimos. Lembrando, lá, ele está negativo o 2x ali, ó. Beleza, ele está negativo, você faz a multiplicação pelo menos 1. E quando você efetua a multiplicação pelo menos 1, o sinal da desigualdade, ele muda. Ó, era 2x menos 2x menor ou igual a 4 quintos. Multiplicando por menos 1, fica 2x positivo. Em vez de ser menor ou igual, fica maior ou igual. Em vez de ser 4 quintos, fica agora menos 4 quintos. E aí? E aí, passo 2 dividindo. Efetuando todo o processo de divisão, você tem, ó, x maior ou igual a menos 4 décimos. Como a sua fração, ela pode ser simplificada, então, o x, ele é maior ou igual a menos 2 quintos. Solução, está lá no item, é x pertencente aos reais, ponto e vírgula, ou tal que, x tem que ser maior ou igual a menos 2 quintos. Tá bom? Essa foi a sétima questão de vocês. Na oitava questão, ele traz da seguinte maneira, ó. E quer que você resolva essas duas inequações. Viste que lado eu vou ter que resolver as duas? Vai, pessoal. E um detalhe, para resolver as duas, você tem que fazer a solução. Observa que você tem ali, ó, 1 sobre x² menos 8x mais 15. Olha só onde é que ele quer, ó. Menor ou igual a zero. Então, só vai me interessar os valores negativos. Como o número 1 é o numerador, você não vai mexer com ele, você só vai mexer no denominador. Por que no denominador? Porque a gente está a tua equação. E é uma equação de segundo grau. Então, x² menos 8x mais 15, menor do que zero. Vai calcular o delta. Calculando o delta, b² menos 4 vezes a vezes c, ou seja, o delta é menos 8², menos 4 vezes 1 vezes 15, fica 64 menos 60, ou seja, o delta dá 4. Se o delta dê um número positivo, maior ou igual a zero, quer dizer que o x1 e o x2 são diferentes. Calculando o x1 e o x2, olha só, você vai encontrar que o x1 vale 5 e o x2 vale 3. Aí, você vai se lembrar. Ah, Glado, eu vou ter que fazer o estudo sinal. Vai, tem que fazer o estudo sinal, sim. Onde é que ele teria negativo? Como a minha concavidade é para cima. Concavidade para cima, lembra do sorriso que eu disse para vocês. Quando é positivo, ele está sorrindo. Quando é negativo, ele está triste. Ou seja, a concavidade para baixo. Como ele é positivo e a minha concavidade é para cima, o que você faz? Vai se lembrar. Onde é que ele é negativo? Ah, ele é negativo entre as minhas duas raízes. Então, minha solução, o x tem que ser maior do que o número 3 e o x tem que ser menor do que o número 5. Glado, por que o 3 e o 5 somente? Porque são as suas soluções. Beleza? Vamos lá para a letra B. Na letra B, você tem o mesmo processo. Olha só o que apareceu depois da igualdade, da desigualdade. Um terço. O que você vai fazer? Se um terço está positivo, vai para o outro lado negativo. Vamos simplificar tirando MMC. Tá bom? Aí, observa o que ficou. Você ficou com duas inequações. Tanto no numerador quanto no denominador 1. E aí? Vamos resolver as duas. Resolvendo as duas, a primeira. Menos x ao quadrado, mais 8x, menos 12. Menor do que zero. Calculando o delta, você encontra que o valor do delta é 16, o discriminante. E calculando as raízes dele, você encontra que o x1 é menos 6 e o x2 é menos 2. Pronto. Calculamos a primeira. Vamos para a segunda. Na segunda, você tem, ó. Vai aplicar a distributiva. Fica 3x ao quadrado, menos 24x, mais 45. Menor do que zero. Equaçãozinha do segundo grau. Vai calcular o delta. Você encontra que o delta vale 36. E as raízes da segunda equação é 5 e 3. E aí? Vamos fazer agora o estudo do sinal. Viste que lá tem que fazer o estudo do sinal? Vai, pessoal. De onde até onde? Aí você faz a intercalação das linhas, né? Onde na primeira linha representa a primeira equação, ou seja, do marco menos 2 e marco menos 6. Faz da segunda linha o 3 e o 5. E aí você vê onde é que tem a união. Blanco, por que tem que ser a união e não a intersecção? Porque agora você tem duas inequações. Tanto no numerador quanto no denominador. Então a união fica do menos infinito até o 2. Viste, Blanco, por que somente até o 2? Porque você observa que o x2 da primeira, da segunda equação é o 3. Ou seja, tem que ser menor do que o 3. E o número menor do que o 3, natural ou inteiro, é o 2. E a união do 6 até o infinito. Blanco, e cadê o 5? Ele não disse que o intervalo tem que ser aberto? Como ele é aberto, o 5 não faz parte da contagem. Ou seja, ele começa a partir do próximo número, do 6, e vai até o infinito. Tá bom? Então, solução, fechado, ou aberto no menos infinito, e aberto no 2. União, aberto no 6, aberto no mais infinito. Tá bom? Essa era a oitava questão, item B. Na nona questão, ele traz da seguinte maneira. No Brasil, as leis de trânsito consideram dirigir em estado de embriaguez quando o nível do álcool no sangue foi igual ou superior a 0,2 gramas por litro. Considere que N dá o nível de álcool no sangue, em gramas por litro, em função do peso P de uma pessoa, em quilogramas. Depois de ela ter ingerido um copo de cerveja, sabe-se que? Primeiro, no copo de cerveja, existem 10 gramas de álcool. Dois, NP é a razão entre o peso em gramas de álcool existente no copo de cerveja e o volume em litros do fluido orgânico da pessoa. Três, o volume do fluido orgânico de uma pessoa é numericamente igual a 70% do seu peso corporal, ou seja, do peso total de uma pessoa em quilogramas. Então, com isso, a gente monta essa fórmula aí, NP igual a N sobre 0,7P. Por que é 0,7? Porque diz no ponto 2 aqui, no terceiro ponto, que o fluido orgânico de cada pessoa é numericamente igual a 70%, ou seja, 70% é igual a 0,7. Beleza? Beleza? Nas condições do anunciado, aqui, quem não deve dirigir depois de beber um copo de cerveja? Então, vamos lá. Quem é que não deve dirigir após beber um copo de cerveja? Você vai fazer o cálculo com a pessoa que pesa 71,4 quilos, substituindo lá no P, tá bom? Quando você fizer todo esse processo aí, você encontra que uma pessoa que tem 71 quilos e 400 gramas, o fluido corporal dele, ou seja, o diálogo no organismo, é 0,2008 gramas por litro. Viste, Cláudio, que é isso aí. Aí você volta lá no texto, ó. Lá no texto, ele diz que ele não pode igual ou superior a 0,2. Ou seja, esse valor aí, ele já é superior a 0,2. Ou seja, uma pessoa que beber um copo de cerveja, que tem esse peso, ele já vai ser acusado no bafômetro. Ou seja, a única pessoa acima deste valor, certo? Que vai poder fazer, vai poder dirigir com o copo de cerveja, é quem tem 71,43. Ou somente, está lá no item A. Pessoas que pesam menos de 71,4 quilos. Viste, Cláudio, como assim? Se por acaso a pessoa pesa menos do que 71,4 quilos, com o copo de cerveja, ele já vai ser pego no bafômetro. Ele parou numa blitz, ele pesa 71 quilos e 400 gramas. Ele bebeu o copo de cerveja, parou no bafômetro. Na blitz, o guarda chega e pede para ele utilizar o aparelho. Ao ele utilizar o aparelho, vai constar no organismo dele 0,2. Ou seja, ele já está em estado de embriaguez. A água decoa o copo de cerveja? Sim, devido ao peso dele. Quanto maior o peso, menor é a quantidade de álcool no organismo. Tudo bem? Então, a opção correta, item A. E a décima questão, ele pede da seguinte maneira. Considere as inequações. Estão corretas para quaisquer valores reais positivos, quais inequações? Então, pessoal, na primeira você tem A² mais B² mais C² maior ou igual a B mais BC mais CA. O que vai acontecer? Para mim trabalhar com uma ideia básica, eu elevo, eu coloco todo mundo em parênteses, tá bom? E faço o processo de distribuição. E aí, Glauco, e aí você observa que qualquer valor, onde eu tenha A² mais B² mais C², ele sim vai ser maior ou igual ao produto de AB mais BC mais CA. Glauco, e por quê? Porque, pessoal, lembre, toda vez que você tiver, vou pegar um exemplo básico, um número negativo. Vamos supor que o A, B e o C são números negativos. Quando você elevar eles ao quadrado, eles vão virar números positivos, tá bom? Agora, se por acaso você tem ali no produto a soma deles, AB mais BC mais CA, o que vai acontecer? Se por acaso você tiver um valor positivo ou negativo, você vai trabalhar com a regra do sinal, menos com mais. Então, lógico, o produto, o quadrado da soma de cada elemento, sim, vai ser maior do que o produto da soma deles. Tá bom? Então, a primeira, ela é verdadeira. O mesmo caso acontece quando eu tenho A³ mais B³. Ele vai ser, sim, maior ou igual a A²B mais AB². Glauco, e por quê? Porque quando você fizer a fatoração do A³ mais B³, você vai encontrar A mais B vezes A² menos AB mais B². Tem que ser maior ou igual, aí você fatora o segundo membro, ou seja, A²B mais AB². Coloco AB em evidência e dentro do parênteses, A mais B. Aí você observa que o A mais B está se repetindo, você cancela eles. Ou seja, o que eu tenho de um lado, olha só, o A² menos AB mais B². Quando você colocar, dizer que ele é maior do que o AB, você pode cancelar o AB. Você passa o AB que está positivo para o outro lado negativo, você cai no produto notável. E um produto notável, lógico, se ele vai estar ao quadrado, o meu valor sempre vai ser maior ou igual a zero. Então, o item 2 também é verdadeiro. Já no item 3, que ele diz assim, para A igual a 1 e B igual a 2, se por acaso você substituir lá na inequação, 1 vai ser, a primeira vai estar da maneira incorreta, porque ele diz, ó, 1² menos 2². 1² é 1, menos 2² é 4. E 1 menos 4 dá menos 3. Se você substituir os mesmos valores, colocando fora do parênteses, dentro do parênteses, uma potência, o que vai acontecer? Ele vai virar um número positivo. Então, menos 3 maior ou igual a 1, falso. O menos 3, ele é menor ou igual a 1. Então, décima questão, o item correto é o item B, onde a 1 e a 2 são verdadeiras. Tá bom? Pessoal, concluí com vocês todo o LV2, tá certo? Espero ter ajudado durante todo esse bimestre com essas videoaulas. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu!